É mesmo, bem assim. Pode não haver estrelas no céu, mas para doirar o teu caminho, aqui estão os mini-stars. Feliz Natal! Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho Por mais amigos que tenham, sinto-me sempre sozinho De que vale ter a chave de casa para entrar Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje em janeiro está um frio de rechar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Passo horas no café sem saber para onde ir Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar De manhã eu se aconselho que o velho tem para me dar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje em janeiro está um frio de rechar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Oh 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 As avenidas e achado nas rieles Bem o meu primeiro amor Foi um trapézio sem rede Sai da frente, por favor Estou entre a espada e a parede Não vês como isto é duro Ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro Com borbulhas no rosto Porque aqui tudo é incerto Não pode ser sempre assim Se não fosse o rock'n'roll O que seria de mim? A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol guia Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro Está um frio de rechar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Não há Estrelas no céu Estrelas no céu Estrelas no céu E aí